A partir de agora o Domingo Show vai contar pra você a história do Zé da Timba e do Zé Latinha. Um vídeo dos dois foi parar na internet e já foi visualizado por milhões de pessoas. É o vídeo mais compartilhado agora na internet, mas não é só a voz dele, dos dois, que chama atenção não. O idioma cantado pelo Zé da Timba é muito diferente, você vai conhecer melhor quem é ele, quem é Zé da Timba e o companheiro, que é um caseiro do sítio e tem a voz igualzinha de um astro da música internacional. Veja comigo a reportagem. Uma dupla que já conquistou milhões de pessoas na internet. Principalmente pelo talento desse homem, mais conhecido como Zé da Timba. E o que chama a atenção, além do tom de voz, é o idioma, diferente que ele canta. E o que você tá cantando naquele vídeo? Olha, mano, o velho, se for uma pessoa estudiada pra saber o que é, porque eu não sei. Você tomou uma música em inglês? É. Zé da Timba, que trabalha como caseiro, nos momentos de folga gosta de soltar a voz. Esse homem simples da roça tem um sonho, aprender a cantar em inglês. Um idioma difícil pra quem tem só até a terceira série do primário. Você queria cantar e saber o que você tava cantando, o que você canta? Exatamente. Aí eu tô cantando uma coisa que pode ser um palavrão, pode ser isso. Você fica preocupado com isso? Fico. Não sei se o pessoal tá entendendo, é um negócio matuto cantando essas moigas esquisitas. Mas essa leitinha saiu da minha cabeça, não tem escrito, não tem nada. Então cada show você fala uma coisa diferente? Diferente. Além de aprender a cantar em inglês, Zé da Timba, que está solteirão, tem um outro desejo. Dar um tapa no visual. E a aparência, quando você se olha no espelho, o que você acha? Ah, mano, vai dar vontade de cair. Como você gostaria de ser? Principalmente podente. E tentar reconquistar a ex-esposa. Dona Lívia. E pra isso tudo acontecer, ele vai precisar cantar muito bem no palco do Domingo Show. Eu queria saber se vocês topam se apresentar ao vivo no palco do Domingo Show. Aceita. Oi, gente, olha só. Nós começamos a reportagem deste domingo ainda, nos embalos de sábado à noite. Com direito a John Travolta e muito mais. Pois é, assim como no filme, muita gente já dançou em festa de aniversário, casamento e até churrasco de domingo, ao som de Bidys. Pois bem, você deve estar se perguntando o que tem a ver Bidys com este lugar onde eu estou, Avaré, no interior de São Paulo. Dá só uma olhada neste vídeo e eu já te explico. Achou parecido? Tudo bem, né? Dá um desconto para esse inglês. Pois bem, é essa história que nós vamos conhecer a partir de agora. Vamos lá. Na cidade de Avaré, a 270 quilômetros de São Paulo, os dois moradores estão famosos depois que o vídeo em que eles aparecem cantando uma música romântica em um idioma diferente, fez sucesso nas redes sociais. Você esperava que ele fosse cantar daquele jeito? Não, eu não esperava que ele ia cantar nada. Eu esperava nem tocar, ele toca bem pra caramba. Se você fechar os olhos, até parece o cantor real, entendeu? Parece o cantor do cantor Bidys. Hora de conhecer um dos personagens desse vídeo. Você conhece um cara chamado Luiz Cláudio aqui na cidade? Conheço. E ele é conhecido como Luiz Cláudio aqui? Como que é? Ah, ele é mais conhecido por Zé Latinha, né? E ele toca sozinho ou não? Não, tem o Zé Latinha também que acompanha. São eles, aqueles do vídeo, cantando, imitando? É, inclusive ele tá bem contente, né? Ah, é? É, com a repercussão que teve nesse vídeo aí. Cidade pequena, acho que a galera toda se conhece. Aproveitar aquela turma ali, ó. Vamos ver se a galera conhece o Zé Latinha e o Zé da Timba. Deixa eu perguntar, vocês conhecem o Zé Latinha aqui? É, não sei. Ele é meu irmão. Ah, é seu irmão? Meu irmão. Meu Deus. Sou fã número um dele. Ah, é? Por quê? Canta bem, rapaz, hein? Eu desperto de manhã com a Caduprinha cantando. Será que o Zé Latinha tá em casa? Tá, sim. Tá. Então vamos lá, gente. Vamos lá conversar com ele. Obrigado, viu, gente? Meu Deus do céu, galera. Obrigado, meu Deus do céu. Tudo bem? Prazer. Então quer dizer que você é o famoso Zé Latinha, é isso? O Zé Latinha, é isso. O Luiz Claudio, mas é latinha artístico, né? Que história é essa de vocês fazerem sucesso agora na internet? Então, rapaz, foi uma coisa que nem eu e nem o parceiro esperava essa coisa que virou aí, meu. Pra nossa surpresa, Zé Latinha garante que a música do vídeo não é do Bidiz. Não é a música do Bidiz. A voz do parceiro lembra o Bidiz. E aquela música quem criou? O musical dela, a parte instrumental, foi eu. Agora a letra, aquela voz misteriosa, aquela coisa lá foi do timba, do Zé da timba, gente. E vocês estão cantando lá, não é em português? Não, então, né? Não é. É um negócio lá que saiu lá, especial lá, que agradou a todos. Não é português? É o quê? É, sei lá. É um inglês assim que ninguém entende, meio enrolado. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero conhecer o seu parceiro. Será um prazer estar levando a equipe Record lá pra conhecer meu parceiro. E onde ele mora? A seis quilômetros daqui. Em um sítio? Em um sítio. Bom, o sítio é esse aqui, onde o Zé da timba mora. A gente desceu um pouquinho antes porque ele não está sabendo de nada. Não está sabendo de nada, vai ser surpresa pra ele. E vocês se conhecem há muito tempo. Há 17 anos e há 12 anos nós estamos tocando pra toda a cidade, a região aí. Olha essa porteira aqui, né? Isso. Vamos ver se ele está aí, gente. Não encontramos Zé da timba em casa, mas o rádio estava ligado. Claro, com música internacional, o que ele gosta de ouvir. Estou achando que o Zé da timba sumiu. Sumiu, cara. Vamos dar uma volta? O sítio é grande, vamos embora. Olha a figura. Quer dizer que o senhor é o famoso Zé da timba? Tudo bem? Prazer, tom do Domingo Show. Esse é o senhor mesmo que está cantando naquele vídeo? Ah, cara, é, né? Quero saber dele que música internacional romântica ele está cantando no vídeo que está fazendo sucesso. E o que você está cantando naquele vídeo? Olha, mano, o velho só se for uma pessoa estudada para saber o que é. Mas aquela música é de quem? É autoria minha, né? Você inventou? Inventei. Foi um negócio que... Inventou uma música em inglês? É. Você canta sem saber o que você está cantando? Sem saber. Agora, o que é essa palavra? Eu que te pergunto. Sou pernambucano, sou nordestino. Trabalho em sítio. Pra mim, o interessante é saber o que está acontecendo na letra, entendeu? Pra não chegar a se apresentar e falar, ó, pode parar. Tá xingando a mão do cara, isso aqui, então, sem inglês, sem nada. Não sabe, mas tem muita vontade de aprender. O maior desejo desse homem humilde não é fazer sucesso, mas sim, alegrar o público. Qual que é o sonho do senhor? Alegrar o público, só. Bom, o senhor me falou que não gosta muito sertanejo. Não, não gosto. Mas aí, como que deu certo essa dupla? Deu certo porque eu faço o instrumental pra ele. Não sei se o pessoal está entendendo, é um negócio matuto cantando essas músicas esquisitas, mas essa leitinha saiu da minha cabeça, não tem escrito, não tem nada. Então, cada show você fala uma coisa diferente? Diferente. Aê, agora eu quero saber o que o senhor cantou. Ah, tá bem, é de um cantor, mas eu vou saber. Bom, mas está faltando algo nesse bate-papo. Não é, Zé da Timba? Quer dizer que isso aqui que o senhor toca? Isso aqui, o sarrão. E aprendeu a tocar como? Como? É, quando eu trabalhava com ele no Pisa Vareja, a gente tocava de tambor, de plástico. No almoço, ele cantava, cantando de tambor. E aí, não é, química, isso aqui, o cara batendo. E começou, começou, e aí começamos a ir num churrasquinho, o cara chamava nós pra cantar, e foi, foi ver o menino, aí ficou, isso aí. E aí, vamos lá. E aí, vocês começavam a tocar que tipo de música? Já era mais caipira. E aí? Eu falei, vamos dar uma mudança aí. Vamos dar uma criada? Isso aí. Sem sertanejo? Sem sertanejo. Não entendi nada de inglês. Nada. Gostaria de aprender? É bom, né? É bom, né? É bom, pra incentivar a mão um pouquinho, pra não, uma metadinha. E qual que é o seu sonho? Ah, cara, o nosso sonho é o meu parceiro aí, vamos ver o que essa carreira vai estar dando aí. Sabe o que você cantou agora? Você sabe? Você queria cantar e saber o que você tava cantando, o que você canta? Exatamente. Você gosta de me diz? Gosto, cara. Por que você gosta? Eu admiro as voodias. Tem que ter... Garganta, né? Fazer uma voodia calada tem que ser ouro, cara. Que é chique. Se não tiver a música, eu tenho um velho. O senhor tem 49 anos. Agora, dia 20, eu vou voltar 50. Quase 50, meio século. Meio século. E você, Zé, lá? 41. 41 anos. 41. Vocês imaginavam que aquele vídeo que foi gravado num show fosse ganhar internet, assim? Chegar a lugares onde vocês nunca imaginaram chegar? Não. Eu tô surpreso. Tá surpreso? É, se eu entendesse. Você não entende nada de internet? Nada. Você é da roça mesmo? Da roça mesmo. Matuto? Ainda liga errado. Liga errado? Se eu ligar o celular, ainda liga errado. Então, não tem jeito de... Seu celular não tem WhatsApp? Nem sei o que é isso. Eu só sei ligar e atender. Ainda liga errado. Então, é matuto mesmo da terra. Agora, se estão gostando de mim, vai gostar desse jeito aqui, que não tem como mudar. Eu queria mudar, assim, de eu saber a canção que eu tô cantando, tô inspirando pra pessoa, isso aqui. Às vezes eu tô cantando uma coisa que pode ser um palavrão, pode ser isso. Você fica preocupado com isso? Fico. Você fica com vergonha, às vezes, de cantar? Não, não é vergonha. É que tiver uma pessoa inteligente que entende de ver, fala, viu, manda ele parar que ele tá... Tem uma palavra que tá xingando, tem um palavrão, isso aqui, então... O meu medo disso é isso. Já chegou alguém, assim, e falou, ó, tá falando errado. Graças a Deus, não. Não, né? Não. Mas você gostaria de corrigir e aprender? De corrigir. E aprender. Pra quando se apresentar em algum canto, eu saber o que eu tô fazendo. Você estudou até que série? Terceira. Zé Tatiimba foi casado por quase 20 anos e tem dois filhos. Mas o casamento acabou. Aos 49 anos, ele mora sozinho no sítio onde trabalha como caseiro. Ele faz de tudo um pouco por aqui. Dá ração para os peixes, dá milho para as galinhas, cuida da horta... Zé Tatiimba também é responsável pela manutenção do sítio. O que você tá fazendo aí? Ah, que eu narra aí pra essa porteira chegar até lá no canto. Ou seja, você cuida dos bichos, eu vi você tratando dos peixes, cuidando da horta, das galinhas... Faz tudo aqui, é isso? E quando você tá trabalhando assim e você tá cantando? Ajuda, facilita, porque é puxado, né? É, é puxado. Facilita. Você esquece de muito problema. Vai, você prefere trabalhar assim ou cantar só? Cantar. Cantar? Cantar. E cantar em inglês? Exatamente. Você gosta de música internacional? Gosto de música internacional. E a aparência, quando você se olha no espelho, o que você acha? Ah, mano, vai dar vontade de cair. Você queria mudar esse visual? Ah, tem que mudar. Como você gostaria de ser? Não, principalmente. Por dente. O homem da roça que surpreendeu milhões de pessoas pelo jeito de cantar, conta que começou a perder os dentes, quando ainda era adolescente. O senhor perdeu muito tempo? Não, não, é igual cachorro, caiu tudo. Caiu? Igual cachorro velho. Faz tempo, eu acho que eu sou, faz dente, dente dos 12 anos. Então você tem um sonho de arrumar os dentes? Arrumar, deixar mais chique, choro. Fica bonitão? Bonitão. Como que você olhar para a câmera? Aí, ó. Brincadeira à parte, Zé da Timba revela que o coração dele tem dona. Dona Lilia. O que ele não sabe é que o Domingo Show encontrou a ex-esposa e ela vai estar ao vivo no palco. Será que ela vai aceitar Zé Timba de volta? Quantos anos ela tem? 32 anos. 32 anos. E ela é bonitona? Para mim é, não quero que os outros achem. É ciumenta, então? Não, 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 eu falei, na média, na média. Na média, na média. E ela, é ciumenta? É, não sei, ela tinha ciuma, tinha ciuma assim, não saía, cantar. O sonho de Zé Timba é voltar com a ex-esposa. Será que ela vai aceitar? Depois de conhecermos a rotina do Zé da Timba, é hora de fazermos o convite para ele e seu parceiro cantarem ao vivo no palco do Domingo Show. E o local escolhido para esse convite foi o bar, onde o vídeo que bombou na internet foi gravado. Eu queria saber se vocês topam se apresentar ao vivo no palco do Domingo Show. Aceita? Sim. Mas antes dessa apresentação no palco, Zé da Timba foi trazido para São Paulo, sem saber que iria passar por uma grande transformação. O que eles falaram para você? Só pediram para você vir para cá? É, chegaram lá, falou, ó, troca de volta e vamos embora. Durante a entrevista você falou que queria dar um tapa no visual, né? Por causa dos dentes. Como que é? Ah, eu queria dar uma melhorada na minha cara, na minha rostra, na minha boca. Pois bem, então é o seguinte. Zé da Timba você vai passar por uma transformação, você está preparado para isso? E já tem gente te esperando para começar a dar esse tapa no visual, vamos embora? Vamos embora. Vamos embora então? Vamos embora. O doutor Leonardo já fez uma avaliação no Zé da Timba. E aí doutor, muito trabalho pela frente? Como que é? É, está um pouco complicado o caso do seu José, mas a gente vai dar um jeito e ele vai ficar com a mastigação boa, né? E a gente vai recuperar a autoestima do seu José, devolver o sorriso dele para ele poder mastigar e sorrir à vontade. A transformação só está começando, eu vou deixar então o Zé da Timba aqui, ó, saber a responsabilidade do doutor Leonardo. E depois, várias coisas vão acontecer ainda, tá bom? Que maravilha! Enquanto o Zé da Timba se prepara para ter um novo sorriso, eu fui conversar com três pessoas muito especiais para ele. Bom, e a gente encontrou a dona do coração do Zé da Timba, é a Lilian e não foi só ela. A gente também encontrou os dois filhos dele e a gente trouxe todo mundo aqui para São Paulo para saber, né? Esse relacionamento seu com ele durou mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Terminou por quê? Ah, desemprego, ciúme demais, ele tinha muito ciúme. Agora eu quero saber, Lilian, ele fala ainda que ele é apaixonado por você. E aí? Ah, ele foi um excelente marido, um excelente pai, não tem o que reclamar dele. Até foi só o desemprego mesmo e o ciúme demais, mais nada. E hoje você está com alguém ou não? Não, hoje eu estou solteira. E o coração, tem dor? Não, por enquanto não. Gosta ainda do Zé da Timba? Ah, e só Deus sabe. Pode ser que um dia a gente volte, não sei, só Deus sabe. Bom, eu queria então fazer um convite para você, se você gostaria de tentar retomar esse relacionamento na frente de todo o Brasil, no palco do Domingo Show, você toparia? Ah, eu teria que eu e ele conversar, a decisão é entre nós dois, né? Tudo pode acontecer. Isso a gente vai saber já, já. E olha só o Zé da Timba aí, depois de ganhar dentes novos, ele teve um dia de rei. Ganhou roupas e recebeu cuidados especiais. Como será que ele ficou? Você vai saber agora, no palco do Domingo Show, em uma apresentação especial do Zé da Timba e Zé Latinha. Muito bem, eu estou aqui com a Lilian. A Lilian, que era casada com o Zé da Timba. Primeiro, que talento o seu ex-marido, hein? Muito, ele canta super bem, muito talentoso. Agora, daqui a pouco vocês vão ver como ficou o Zé da Timba. Eu quero os aplausos também, por favor, para o Zé Latinha, que é um talento também, descoberto pelas redes sociais e agora em primeira mão aqui no palco. Mas tem uma coisa, a transformação do Zé da Timba, eu duvido como você, você reconhecer ele como seu ex-marido. Ele está muito diferente. Os dentes. Ele tirou a barba, João, ou não? Não, está brincando. Ele tirou a barba. Reconhece, quem ama reconhece. Fomos 20 anos. Vocês viveram 20 anos juntos. Ia fazer 30, se nós não tivéssemos separados. E agora separaram problemas de casais. É, que todos os casais têm, né? Ele não sabe que você está aqui. Ele não sabe que você está no palco. É tudo de surpresa. E daqui a pouco, eu quero que você responda para a gente, já, já. Depois que ele cantar, você vai se esconder aqui nessa cabine de telefone? Por onde que entra aqui na cabine, hein? Ah, por trás, ok. Eu quero que você se esconda ali. Que você preste muita atenção na apresentação dele. E quem sabe, aconteça uma reconciliação aqui no palco. Deixe o seu coração preparado, Lilian. Pensa na família de vocês. E o que pode ser melhor para o seu coração. Vocês não vão acreditar... Cadê o Zé da Timba? Cadê a imagem lá do camarim? Por favor. Onde é que está a imagem do camarim? Diz que ele está completamente diferente. Vocês não vão reconhecer a nova imagem do seu companheiro, do Zé da Timba. Ele está irreconhecível. Então faz o seguinte, Lilian. Vai lá para a cabine. Vai lá para a cabine, para ele não desconfiar que você está aqui no palco. Já, já, eles vão se apresentar. Terão surpresas. Mas tem uma outra informação. Eu já estou recebendo direto agora. O Brasil todo está esperando para conhecer de perto como ficou a transformação do Zé da Timba. Esse homem de 49 anos que chocou o Brasil, para o lado positivo, pela voz que é muito semelhante ao Astro Internacional. Aos BDs, não é? E vai estar no palco. Transformado. Cadê a imagem dele? Ele já está aqui atrás? Já está aqui atrás ou não? Calma. Calma. Porque daqui a pouco também... Não deixa entrar no estúdio ainda não. Segura um pouquinho, por favor. Porque aqui está a ex-mulher dele que daqui a pouco vai dizer para a gente. Se eles farão as pazes. Está emocionada já. Se eles farão as pazes ou não. Se ela vai decidir por bem continuar sozinha. Mas vamos receber com muito carinho. Como é que ficou o Zé da Timba? Fez barba. Está com os dentes bonitos agora. Tem a imagem. Me prepara uma imagem dele antes. Porque ele vai chegar no palco. Ele vai chegar aqui no palco. O auditório de pé para receber. Ele que ao lado do Zé Latinha. Está fazendo um tremendo sucesso. Nas redes sociais. Milhões de visualizações. Ô Zé da Timba. Pode entrar, Zé. Como é que você ficou? Você está muito diferente. Muito prazer conhecê-lo. Está joia. Mostra ali, olha. Mostra ali. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Deixa eu ver o sorrisão aí, Zé. Está muito tigre, tá? Você está elegante. Está alinhado. Ficou bonitão? Dá um sorrisão para eu ver. Aê, mano, velho. Olha que maravilha lá. Olha a diferença aí. De novo, de novo. Mostra ali, divide a tela. Ah, gostei de ver. Não mudou, não mudou. Olha lá. Está muito mais bonito. Está chique, não está não, meu. Rejuvenesceu. Vem cá. Ô Zé, olha seu parceiro aqui. Está diferente ele, hein? Está chique o homem. Aí sim, hein? É legal, hein? Gostei de ver. Agora, se posicionem, por favor. Se posicionem aqui, por favor. Porque, opa! É o maior sucesso da internet. Hoje em dia, o vídeo de vocês está sendo compartilhado na rede social. Está no Instagram. Tem no WhatsApp. Todo mundo só quer saber de ver o vídeo de vocês. Que coisa. Você esperava uma repercussão dessa? Não. Nem sei o que está acontecendo, viu? Até agora não se deu conta. Até agora não caiu a ficha aí. E vocês vão se apresentar aqui. Vamos. Se o auditório gostar da apresentação, se vocês forem... Manda embora. Se não gostar, manda embora. Se não gostar, pode mandar embora. Pode mandar embora. Você volta lá para o sítio. Chique. De caseiro. Exatamente. Mas tem sonho de ser cantor? Profissional. Ah, vamos lá. Devagarinho não chega lá, não. Quem sabe? Quem sabe. Quem sabe. Você quer levar alegria para as pessoas. Exatamente. E você tem o sonho também, inclusive, da tua música que você canta. É um inglês meio... Como é que fala esse idioma que você cantou ali? Cara, você... Olha, eu imagino você. A gente tira essa música aí. Posso falar a verdade? Nem eu sei, cara. Nem você sabe o que está cantando. Essa é a realidade. Exatamente, nem eu sei. Mas deve ser alguma coisa boa. O pessoal gostou? Exatamente. É? O Anão é professor de inglês. É, isso aí. A música fala o que, Anão? Por favor. Fala muito de amor, né? I love you to you, how it's back. Fala muito disso. O Anão, ele era professor de inglês, né? É muito bacana essa música. Dá as boas-vindas para ele, inglês. Fala, vai. Inglês, por favor. Britânico. Você fala dos Estados Unidos ou britânico? É, os dois se parecem. Fica a dúvida parente do lado, né? Ah, é parente. É, do lado. Então pode falar. Good night. Good night? Good night. Tá certo. É, tá certo. Deve ser alguma coisa, seja bem-vindo. Bom, vocês vão se apresentar. Chique. É chique? Chique. Tá nervoso? Olha o que tem de gente aqui no auditório para acompanhar a sua apresentação. Vocês ensaiaram? Vocês ensaiaram? Está ensaiando. É? Tá chique. Pode ficar cegado que eu saio. Tá certo, então. Vamos embora. Vamos acompanhar a apresentação do Zé da Timba e do Zé Latinha. Boa sorte. Estamos torcendo. Se, 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 se... Ah 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 I'm not a-tearing baby I'm not a-tearing child I'm never good, so baby I'm never in my mind I'm never coming you I'm never coming you I'm never in my mind I, 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 I I, 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 I And now you're curing, baby I'm never coming you I'm never in my mind I'm never going you I, 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 I I'm never coming you I'm never coming my life I'm bad for you, first You're in my seat I'm not coming you You're in my seat Vamos aplaudir O Zé Latimba e o Zé da Timba Qual que vocês querem? Qual que vocês querem? Mais uma? Mais uma? Aqui tá no vídeo Canta, aqui tá no vídeo Circulando no WhatsApp, quero ver O vídeo que conquistou o Brasil Como é que é? O caseiro que conquistou o Brasil Canta, aqui tá no Facebook 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 Eu me lembro, meu child Oh, baby, não é um amor Eu me lembro, meu filho, meu child Eu me lembro, meu child O Brasil aplaudindo de pé Parabéns, sucesso, talento Eles nunca fizeram aula de inglês Nunca fizeram aula de inglês Nunca foi a uma aula de inglês? Nunca Estudou até que série, Zé? Até a terceira Só até a terceira E pela vida difícil É difícil, roça essas coisas Hoje é caseiro num sítio Caseiro num sítio E do nada o vídeo estourou por todo o Brasil Graças à internet e ao talento de vocês Adeus à internet e ao talento de vocês Muito bem, olha Aplausos Aplausos Como você disse que o seu sonho era Falar inglês? Aprender o inglês? É isso? Pra saber o que tá cantando? Pra alegrar as pessoas? Ah, é bom né, cara É bom ser apessoado Porque a gente pega uma palavra em inglês e tá xingando uma pessoa Isso, aquilo Você tem medo que às vezes você esteja falando algo ofensivo É, exatamente É? Isso Sabe o que é isso aqui ou não? Vocês sabem o que é isso aqui? Bandeira Bandeira Vale um curso de inglês pra dupla Aplausos Eu quero agradecer A Academy English Como vocês adoram cantar as músicas em inglês A Academy English oferece um curso completo de inglês com aulas particulares Só vocês dois e o professor na sala de aula Pra vocês aprenderem direitinho e ensaiarem inclusive as letras das músicas Durante as aulas Muito obrigado A Academy English Muito obrigado Aplausos Olha, muitas surpresas vão acontecer ainda hoje Mas quero agradecer também a Besni Grande parceira aqui do Domingo Show A Besni, minha gente É uma das maiores cadeias de varejo de moda de São Paulo E há mais de 49 anos A Besni oferece o que de melhor existe no mundo da moda Portanto, a Besni que possui 37 lojas de qualidade A preços competitivos e com melhor atendimento Portanto, conte com a Besni Porque a Besni combina com você Bom, o que que é isso aí, Anão? Microfone? O que que eles vão fazer com o microfone de madeira? O seu microfone de madeira? O seu microfone de madeira? Olha o prêmio Um Vale Curso de Música Obrigado, gente Obrigado, Deus Era o que vocês queriam? É, isso é bom pra... Pra deixar a gente chique, né? Pra gente interpretar no programa e tá fazendo uma coisa certa, né? É, quem oferece é a CDM Escola de Música de Avaré Pensando no aprimoramento de vocês A CDM Escola de Música de Avaré Oferece esse curso completo de técnica vocal pros dois Assim vocês vão fazer ainda mais sucesso no mundo musical Obrigado Obrigado Obrigado, CDM Agora E a... Vocês tem uma família bonita? A sua esposa tá onde? A Avaré Ex Ah, vocês separaram? Separaram Poxa Você não é mais casado? Não, faz nove anos a gente é separado Poxa vida Mas na reportagem eu ouvi você falando Que ela é o grande amor da sua vida, é? É, quando a gente é... A primeira mulher que a gente tem, né, cara? Uma não substitui Ah, tem sentimento, tem... Não deu certo, mas o quê? Ela... Você ainda é apaixonado por ela, né? Eu achei muito bonita a declaração que você fez E tem um detalhe Os casais às vezes se separam Mas quem sabe você voltando pra sua cidade Vocês possam se reconciliar É a torcida de todo mundo, não é? Poxa Quantos anos vocês viveram juntos? Quantos anos de separação? Não, quantos anos juntos? 21 anos 21 anos 21 anos juntos Duas décadas Não é possível que o amor acabe de uma hora pra outra? Quanto tempo separados? Nove anos Nove anos? Como é o nome dela? Lilian Como? Lilian Lilian Bom Falando em amor Daqui a pouco aqui nesse programa Falando em amor O nome é Lilian, né? Lilian Faz uma declaração pra sua esposa Uma declaração bonita de amor Eu acho que ela deve estar assistindo em casa Estamos ao vivo pra todo o Brasil Com uma grande audiência Quer que... Abre o teu coração Deixa o orgulho de lado Deixa os problemas de lado Deixa o Zé da Timba Falar com o coração Pode falar Pode falar Abre o seu coração Não... O que eu vou falar pra ela é que eu gosto delas Do jeito que a gente tá vivendo Entendeu? Se... Se aproximar Deu e dela Pegar alguma coisa Isso é poder de Deus Não é meu É Deus que vai juntar nós Eu não posso fazer nada agora Mas... O que que ela representa Pro coração do Zé da Timba A mulher A mulher Lilian O que que representa no seu coração? A Carla tem a metade do meu coração, né? Que foi a primeira minha esposa Poxa, que isso que é declaração? Quer dizer... Mesmo separado há nove anos Ela é a metade do seu coração, é? Ela pertence a metade Por favor, produção Assim que a Meire das Irmãs Galvão já estiver lá no estúdio fotográfico Vocês me avisem, por favor, tá? Pra gente mostrar elas Ela e o marido Sem que ela saiba que tá no ar Tudo com câmera escondida Assim que ela estiver lá no estúdio, Rafa Por favor, me avise Bom, olha aqui pra câmera Câmera 4 O que essa mulher representou na sua vida? Ela que deve estar em Avaré Vira aqui pra mim, por favor Deixa o retorno Deixa o retorno, por favor Tira o retorno, por favor O que ela apresenta na minha vida? Isso Fala com ela Abre o coração ali pra câmera 4 Abre o que eu falei pra você Eu não posso... É... Falar... Você errou? Não Errei Quem errou foi eu Você quando estiver pessoalmente com ela Quando você voltar pra sua cidade Pediria perdão pelo que você fez? Ah... Eu pedia porque... Eu acho que... Quem acabou com a família foi eu Não foi ela Eu errei Não assumi o que tinha de assumir na hora certa Então... Isso é muito digno de um homem assumir o erro Exatamente Então... Então faz o seguinte Fala direto pra ela Vamos lá... O que é isso? O que é isso? Espera aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Lílian Vocês têm filhos? Temos Quantos filhos? Dois, um casal E eles gostariam que vocês se reconciliassem? Acho que sim É do gosto deles? Pergunta pra eles, eles estão aqui no palco Eles estão aqui no palco Vai lá Edvaldo, vai lá Alice Dá um beijo no teu pai, dá um beijo na sua mãe O importante, o importante, você é matado O importante, o Lílian, a conversa de vocês dois tem ser em particular Nós estamos falando de uma relação de 20 anos, uma separação de 9 Seus filhos estão aqui para apoiar a decisão de vocês, o Brasil limita-se a torcer e muito para a reconciliação Que Deus ilumine o caminho, que Deus ilumine o caminho, você aceita conversar com ele, acertar os ponteiros? Lílian, pode falar no microfone Olha, eu aceito voltar com ele Você aceita reatar o casamento que terminou há 9 anos? Um beijão nela O que mais eu posso falar? O que mais eu posso falar? Só posso desejar toda a felicidade Você me parece uma pessoa de um caráter excepcional Você é um cara de um coração enorme O Zé Latinha está emocionado também porque é teu amigo Porque é teu amigo Eu quero agradecer a presença de vocês E exatamente, pensando no amor Essa história que está deixando todo o Brasil e a plateia emocionados É que nós vamos para a próxima história do programa de hoje E eu quero que vocês acompanhem comigo